Muito obrigado, Sofia. Achei maravilhosa a sua palestra. Tem muita coisa a pensar, muita coisa a acrescentar. Me criou muitas questões. Fiquei bastante empolgado com tudo isso. Queria chamar agora a Sofia, o Jasper, o Anders, para a gente começar aqui um debate, umas perguntas. Queria pedir para quem estiver assistindo para colocar perguntas no chat, para a gente poder encaminhar para eles, para seguir com essa parte final desse primeiro dia de conversa. Bom, acho que eu vou iniciar, na verdade, um pouco refletindo sobre as questões. Fiquei realmente muito instigado com tudo, muito feliz de ouvir esses posicionamentos, essas questões tão essenciais e tão simples como a alimentação. É uma coisa que é do cotidiano, não existe uma pessoa nesse planeta que não se alimente. E a questão da qualidade da alimentação, ela tem que ser uma discussão do espaço urbano, da vida coletiva, primordial, essencial e em primeiro lugar. A Sofia colocou uma pergunta no final da fala dela que queria descobrir a vida dos brasileiros a partir do alimento. Achei isso mais ou menos por aí que ela falou. Queria começar a entender e investigá-la, sabendo dessa quantidade de possibilidades, dessa vastidão de possibilidades que temos aqui no Rio de Janeiro. E evidentemente que eu não vou me atrever a responder essa pergunta, mas lançar para reflexão a partir dessa colocação. Então vou fazer, na verdade, um questionamento, mais uma reflexão do que um questionamento, que de alguma forma é muito interessante, essa estrutura que se coloca, que a Sofia colocou com relação à coleta de dados, essa observação, e se observar o tempo todo, tentar investigar como são esses comportamentos e a partir disso desenvolver estratégias e soluções e tudo mais. O que me veio na cabeça durante a fala, e eu não sei, tenho certeza que eu não estou certo nem errado, mas é uma reflexão, é que parte-se muito de um princípio ligado a uma espécie de, como é que eu coloco, daquele nome de coletor primitivo, isso é uma visão, eu entendi como duas visões possíveis desse processo do cidadão e do alimento. Uma primeira visão seria esse cara, esse nome de coletor, que na figura alegórica, cristão, ocidental, se inicia ali, sei lá, com Adão e Eva, a questão da árvore, do fruto e ele ter aquele desejo. E modernamente a gente pode falar dos McDonald's, daquele M gigantesco, que você está no meio da estrada e aquilo te atrai para o consumo, ou isso vai extrapolando até as vending machines ou os vendedores ambulantes de toda a história. mas que isso, de alguma forma, me faz pensar sobre uma questão de quase uma erotização da paisagem que estimula o desejo de consumo. Ele para o alimento, ou para outras coisas, mas a paisagem passa a ser erotizada para se estimular um consumo para uma linha mais junk food, pior ou melhor, isso dependendo de cada situação, cada cultura. Em contraponto, uma possibilidade que eu acho que na fala da Sofia atrás, que eu achei muito interessante, dessas possibilidades de agrupamento social que se fazem, algumas carências, e a visão dessas, de algumas pendentes, zonas mais carentes da possibilidade de reunião, e me veio na cabeça um outro extremo de possibilidade de projeto, de pensar o espaço. E aí, também, uma imagem primitiva seriam aqueles, os feiticeiros em volta de um caldeirão, ou uns aborígenes que se reúnem e colocam os guerreiros que eles conquistaram para fazer a antropofagia, a se alimentar daquilo. E, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que é uma visão não focada no desejo externo da paisagem, mas que a paisagem, essa reunião, que a partir dessa reunião se leva a uma congregação de pessoas a partir do alimento. Modernamente, a gente tem o fogo, as reuniões do fogo. Aqui no Brasil, muitas vezes, você vê o churrasco, mais uma vez, o churrasquinho na laje, que são essas terraças, ou no canto, as pessoas se reunindo um pouco para essa experiência. E eu queria colocar primeiro para a Sofia e estender depois essa questão para o Jasper também. Me dá a sensação que a gente projeta muito pouco para essa segunda opção, para esse espaço que possibilita a reunião a partir do alimento, o alimento como essência da cultura. O alimento, para mim, pode ser a dança também. Ele fala, evidentemente, do alimento orgânico, das vitaminas e proteínas, mas da possibilidade de reunião a partir do alimento e não do espaço como um espaço de desejo para o alimento. E aí, queria ouvir um pouco de você, como é que vocês, Nuguel, que estão sempre ligados com a questão da vida, da vida urbana, das conexões, como é que a gente pode pensar um pouco mais sobre essas possibilidades do espaço para a reunião e do alimento coletivo, alimento cultural. Muito obrigado pela pergunta. Não estou vendo. Não estou vendo. a gente está sem o som da Sofia nesse momento para todo mundo. bom. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? De qualquer forma, em que eu quero o som da Sofia, eu queria estender essa fala, como eu falei, eu queria um pouco jogar para os nossos convidados e na nossa experiência lá no Rio Cumprido, uma característica, um espaço que a gente desenvolveu, que o Jasper esteve à frente, foi justamente essa confraternização a partir da comida e colocando pessoas do próprio hábito local, pessoas que fazem o preparo da comida no bairro, havia a Bárbara que prepara os caldos, o caldo da nega, a Ana também, que estava fazendo comida de uma gastronomia até muito sofisticada, mas usando essas plantas alimentícias que a gente encontra nos espaços públicos mesmo e a gente teve uma participação ali, inclusive com pessoas em situação de rua, também com acadêmicos e todos reunidos naquele momento. Isso foi muito forte e muito bonito. Então, eu queria que o Jasper comentasse um pouco disso a partir das questões do foodscape, da experiência do vida local, dessas conexões e da relevância desse processo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. Estou me ouvindo. Devo começar dizendo que alimento, para mim, faz parte, é um termo cultural no qual eu estou trabalhando, porque a comida traz também experiências, reúne as pessoas e é assim que eu entendo a cultura enquanto uma força motriz para a construção de comunidade. Entretanto, eu não sou especialista desse tipo de produtos alimentícios. Eu vejo o Jasper com a comida como uma forma de engajar pessoas, de envolver pessoas. Nesse contexto, eu diria que com o nosso projeto no Rio Cumprido, o alimento foi uma ótima maneira de reunir as pessoas, atendendo as pessoas com opções de alimento saudável, capaz também de motivar as pessoas a comerem melhor, de forma mais saudável. Além disso, é conhecer pessoas que também estão envolvidas na comunidade local. Dá para dizer que a metodologia FoodScape é também um arcabouço que pode ser usado para mobilizar as várias comunidades, as várias partes interessadas para poder gerar novas soluções para esses espaços urbanos com os quais trabalhamos ali na região do Rio Cumprido. Para mim, isso traz também uma opção de envolver outras profissões. É aí que eu acho que está o potencial desses projetos de construção comunitária podem ser escalonadas quando não nos concentramos só numa profissão, como é o alimento, por exemplo. Nós estamos envolvendo outras partes interessadas porque esses processos multidisciplinares ou multissetoriais podem ajudar a inovar a maneira de interagir em espaços urbanos e é o que tentamos fazer também no projeto que fizemos e que estamos fazendo no Rio Cumprido. Maravilha. Muito bom. Irasper. Sofia, já temos você também no áudio. Você consegue me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Pergunta Sofia. A voz dela está chegando para a tradução, mas as pessoas falaram juntos. Estão ouvindo? eu acho que estão eu estou vendo algumas pessoas confirmando com a cabeça que estão ouvindo, né? Então, eu acho que nós pensamos com relação justamente à compreensão do comportamento, de como as pessoas usam a cidade no seu entorno, se organizações e até empresas de grande porte fazem desenhos para um comportamento não saudável, nós também podemos fazer desenhos, projetos para um comportamento saudável. O que vocês falaram com relação a nós, homo sapiens, que somos criaturas de hábito e criaturas que tentam encontrar a comunidade, como o Jesper estava falando, uma maneira de nos conectarmos uns com os outros, o alimento sim, um excelente meio. Essa abordagem multissetorial que você está falando é uma ótima maneira de encontrar todos esses elos, esses elementos de um bairro específico ou de uma cultura específica que as pessoas querem, procuram se basear ali para poder fazer essa conexão com a comunidade. Como é que essa conexão vai ser no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser certamente diferente do que vai ser em Copenhague. Por isso que os interessados locais, as pessoas que estão enfranhadas naquela cultura, naquela sociedade, elas que vão encontrar quais serão esses gatilhos, quais serão esses pontos de ligação. É necessário uma tradução cultural, podemos dizer assim, de como a gente vai usar o design para ajudar a criar uma plataforma sólida para que essa conexão aconteça. o que nós descobrimos lá em Bogotá, por exemplo, que foi muito interessante, depois de toda essa pesquisa, é que a questão divertida, né, esse projeto de engajamento inicial que a gente estava fazendo a princípio, acabou sendo uma coisa que o secretário, a Secretaria de Saúde já estava trabalhando, só que de uma forma um pouco diferente. Então, nós conseguimos propiciar uma nova plataforma e, de certa forma, a gente colocou uma nova ética, ótica, para poder olhar, colocamos um novo olhar para ver como esse projeto se desenvolveu no sentido de engajar a comunidade para que elas pudessem se enfranhar ainda mais num projeto que estava sendo conduzido pela Secretaria de Saúde. Então, eu acho que é uma ótica bem interessante, é um olhar diferente para trabalhar com muitos desses programas lidando com o alimento e também com a saúde, com a saúde e com o alimento. Bom, muito bem, eu acho que seriam os primeiros pensamentos para eu compartilhar aqui com vocês com relação aos papéis diferentes de tratar a reunir as comunidades, eu acho que seria por aí. Perfeito. E eu gostaria de acrescentar, isso é um exemplo para esses projetos no sentido de criar soluções sustentáveis. Seria testar ou mapear os recursos locais e trazer isso para o nível do planejamento. porque o que você mostrou, Sofia, de uma forma brilhante na sua apresentação, é o processo através do qual você cria uma infraestrutura com a experiência da vida urbana que vive é justamente o oposto. Quando a gente trabalhou, estamos trabalhando aqui no Vida Local Rio, nós fizemos o seguinte, fizemos um mapeamento de como é que as pessoas vivem o seu cotidiano. Depois, nós testamos as atividades que atendem às necessidades e aos desejos da comunidade local. E depois, nós fizemos um escalonamento para um nível onde a prefeitura pode adaptar esse tipo de experiência e levar também para outros lugares. Eu acho que o ponto fundamental é justamente essa conexão sólida que deve ser criada entre o nível municipal e o nível político e o nível comunitário. Isso é uma coisa que a gente não vê. Não vê tantos exemplos assim, é aí que eu acho que o trabalho que a gente faz pode motivar tanto as prefeituras para trabalhar de uma forma sustentável. maravilha. De repente, eu posso entrar nessa discussão para mim é muito especial ter vocês três aqui reunidos. Trabalhamos nessas iniciativas desde 2019, já no início de 2020 e tem se desenvolvido bastante. Acho que a Sofia e eu estávamos conversando rapidamente durante a sua apresentação é que existe muita sinergia que está funcionando. Estamos trabalhando com essa sinergia no Instituto de Anamarquês. Estamos no esforço para aumentar essa sinergia, para criar intervenções em São Paulo também, por exemplo, no ano que vem e todas as outras intervenções físicas em qualquer cidade do país vai ficar para o ano de 2022, mas é claro que isso aí já está na mesa, está sendo desenvolvido. Estamos no processo de construção, levantamento de recursos, etc. e tal. Então, não é só uma ideia de tipo, seria legal, já estamos colocando em prática e a sinergia é forte. Obviamente, fazemos a pesquisa do Futscapes em Rio Comprido, podemos trazer essa combinação conosco para outras cidades também, claro. Eu estou muito, muito feliz com toda essa troca, com toda essa experiência. E a cultura alimentar, sendo uma das áreas fundamentais do Instituto, nós podemos dizer que o que a gente faz aqui no Brasil e no Instituto Cultural Dinamarquês é que a dimensão cultural dessa transição para um mundo sustentável, nós temos valores universais que permeiam todos os lados, a sustentabilidade e a diversidade, nós fazemos isso em três áreas, a arquitetura e o urbanismo, cultura alimentar e o audiovisual. Eu acho que temos aqui muita coisa que funciona, que funciona em conjunto, especialmente a questão dos Futscapes e a vida local, o projeto da vida local, tem uma fusão muito grande. uma experiência muito poderosa, muito rica e estamos ansiosos para continuar construindo e desenvolvendo e trazer vocês para cá, mais para cá. Perfeito. Muito bom. Recebemos perguntas, Guto? Perfeito. Temos aqui duas perguntas que eu vou colocar elas em sequência porque elas estão diretamente ligadas, na verdade. a primeira é da Vânia Albuquerque que está perguntando sobre a experiência, sobre essa experiência, se ela só ocorreu, a que a Sofia colocou, só ocorreu em Bogotá, na Colômbia. E a segunda, que é diretamente ligada da Anúbia Soares, é por que a escolha dessas cidades específicas, como chegaram elas e não outras? Sofia. A razão pela qual nós estávamos trabalhando em Bogotá, em Houston e a Philadelphia desta vez foi porque nós temos uma parceria com Cities Changing Tire Pities. Eles têm uma rede em 36 cidades espalhadas pelo mundo inteiro para encontrar soluções bastante inovadoras no sentido de combater a obesidade e a diabetes. E eles escolheram essas três cidades porque são cidades com as quais eles já trabalham há um bom tempo e eles queriam que essa pesquisa pudessem abalizar os parceiros locais no sentido de como eles podem continuar construindo um programa robusto para continuar combatendo a obesidade e a diabetes. Nós fizemos também dois projetos parecidos em Londres e também em Copenhagen e para todas essas cinco cidades então que já trabalhamos cada parceiro local foi diferente. Como eu mencionei nós trabalhamos com a cidade no caso com a Secretaria de Saúde e em Copenhagen nós trabalhamos também com a Prefeitura porém nas outras cidades o projeto está ligado muito mais a ONGs e a organizações filantrópicas então eu acho que é interessante ver como é que esses projetos podem ser tão diferentes com base em quem é que vai ancorar o processo local quem vai ser o parceiro local e o relacionamento com a comunidade numa delas estamos trabalhando com ONGs na verdade o trabalho foi muito mais suave porque eles já estão mais enfranhados com a população local eles têm uma articulação muito grande de população local que eles podem trazer para ajudar com seus depoimentos histórias locais experiências locais e são situações diferentes que a gente encontra quando a gente trabalha com a prefeitura por exemplo porque eles não têm esse esse contato tão próximo com a comunidade local como o Iesper estava mencionado eu acho que essas experiências propiciam para a gente visões diferentes sobre o tipo de trabalho que precisa ser desenvolvido quando você vai trabalhar com a cidade em comparação com ONGs locais posso fazer uma pergunta também diz o Iesper claro que sim Iesper vai seguir Sofia o mafiamento que você fez e esse protótipo essa metodologia de prototipagem que você usou vocês usaram isso afetou também essa ancoragem essa apropriação local a experiência que vocês tiveram no processo todo ela continua funcionando e eu faço a pergunta pelo seguinte trabalhando com arquitetos ou trabalhando com arquitetos vocês olham também o ambiente construído as construções isso requer investimento que as prefeituras devem ser capazes de encontrar para poderem criar essas soluções escalonadas para um nível maior mas vocês acham que esses protótipos já estão funcionando no sentido de criar mudanças nas comunidades que vocês estão trabalhando a pergunta é excelente olha nós descobrimos que eu acho que depende um pouco de cada projeto depende dos resultados e da longevidade então no projeto quando nós já tenhamos membros membros da cidade enfranhados do projeto e já aprenderam a metodologia e já estão integradas nos protótipos a gente continua a ver a gente consegue ver uma possibilidade de sustentabilidade muito maior para os clientes do que quando ficamos só com os nossos recursos próprios onde a gente acaba envolvendo estudantes da região para fazer a pesquisa para fazer o mapeamento aí a longevidade do projeto embora a gente esteja capacitando os alunos e desenvolvendo conhecimento como fazer esse tipo de mapeamento aí a força do trabalho não prossegue tanto quanto os integrantes da prefeitura e se envolvem com a metodologia da Filadélfia estamos trabalhando com um banco alimentar local foi montado no projeto eles participaram de todo o processo desde a coleta de dados análise de todo o processo de mapeamento e então fizemos uma cocriação das soluções protótipas e agora todos os protótipos que saem daquele projeto estão efetivamente embutidas na organização e aí a gente vê um nível de sucesso muito maior porque eles participaram do processo de uma forma muito mais rolística do que acontece em muitos outros projetos e infelizmente quando a questão a questão se reduz sempre ao financiamento como é que esse financiamento consegue parceiros locais ao longo do processo com uma dependência muito menor do nosso trabalho quando eles podem desenvolver e repassar seus ferramentos seus métodos para o resto da cidade para outras organizações eu espero que isso tenha abordado um pouco a sua pergunta mas isso vai depender um pouco perfeito muito obrigado Sofia muito obrigado Jasper foi excelente tanto a pergunta quanto a análise e resposta disso até nesse sentido talvez aprofundando a gente aqui no Rio de Janeiro aqui no Brasil melhor dizendo a gente sofre um processo constante isso já também secular é quase descontinuidade das políticas isso é muito comum por aqui então o que o que eu acho que que os dois processos trazem que é muito interessante é justamente esse fortalecimento dessas comunidades a partir dos agentes locais que possibilitam a manutenção dessas estruturas e que possibilitam uma constância de um diálogo e até de uma cobrança do poder público para aquilo que vem sendo desenvolvido então não ser uma política de governo mas passar a ser uma política de Estado desenvolvida a partir dos comuns a partir da sociedade organizada eu acho que nas duas abordagens isso me parece que é o grande é o grande cerne da questão não sei se vocês estão de acordo eu queria ouvir vocês falando sobre isso Sofia pode falar o IASP Sofia primeiro eu concordo com você com certeza a base desses projetos é baseada nos comuns e nos coletivos da sociedade civil e aí que está a força do projeto é este triângulo que eu mostrei nos meus slides e também o diagrama que o IASP mostrou um pouquinho diferente dos círculos da força da abordagem de baixo para cima levando levando conduzindo soluções de longo prazo e sustentáveis eu acho que sim aí está a força dessas abordagens IASP você gostaria de continuar complementar sim eu concordo completamente com o que vocês falaram trabalhando nesses processos você traz a sua especialidade de formas diferentes quer dizer especialidades necessárias para construir esses projetos de sucesso é importante engajar envolver diferentes atores logo no início do projeto para que a sua especialidade seja desde o início devido ao seu valor é de valor inestimável então é preciso envolvê-los então falando de outra forma os urbanistas os arquitetos da prefeitura do município tem a sua especialidade mas a sociedade civil também são especialistas na sua própria maneira então para respeitar e reconhecer as diferentes especialidades você também precisa criar diferentes níveis de engajamento porque você não pode esperar que a sociedade civil faça parte desses projetos complexos urbanísticos de longo prazo talvez assim como você não pode ter a expectativa de que a sociedade civil você também não pode esperar que os arquitetos urbanistas tomem parte no dia a dia então eu acho que por isso que é muito importante conectar esses dois níveis de especialidade criando uma plataforma comum e fazer protótipos experimentando situações onde onde todas as especialidades são reconhecidas adicionando um aspecto a isso é interessante como os nossos processos eles se diferenciam um pouquinho para nós um dos motivos que nós fazemos coleta de dados através da observação dessa vida pública urbana é porque às vezes as pessoas os cidadãos não necessariamente tem o idioma para expressar então aí a observação entra com muita importância para os designers e arquitetos pois se observamos as experiências do dia a dia nós podemos então revelar algumas das histórias que as pessoas talvez não articulem em palavras e que frequentemente como você mencionou não tem tempo suficiente num projeto para abarcar parte dessa vida local e compreendê-la e projetar para essa compreensão portanto a observação somente como mais uma forma de engajamento é um fator muito importante maravilha excelente comentários e complementos que instiga ainda mais essa nossa discussão eu vou trazer uma pergunta aqui do Fernando pergunta acho que de difícil resposta mas vamos lá acho que mais endereçada a Sofia mas claro que o comentário do Iasper eu acho que é fundamental nessa questão o Fernando diz o seguinte como vamos combater a gastronomia do hiperconsumo em megalópolis gentrificadas com boa alimentação saudável vou repetir um pouco o que eu entendi dessa pergunta como se combate essa essa estrutura dessa gastronomia de hiperconsumo trazendo em detrimento disso trazendo a boa alimentação não sei Sofia você quer falar um pouco a respeito sim bom eu nós em geral nós pensamos que uma alimentação saudável uma revesse saudável é a refeição mais fácil e o acesso fácil é um local para se começar e esse acesso pode começar por várias formas quer seja preço proximidade ou transporte a forma como onde as pessoas vivem o acesso é chave então há muitas rodas é importante então acho interessante a gente estar tendo essa conversa sobre cultura e o papel da cultura nessa nessa questão às vezes as pessoas na sociedade local por exemplo muitas pessoas por exemplo precisam compreender que uma alimentação saudável não necessariamente é salada somente salada para coelhos que as pessoas podem brincar mas que o ângulo da facilitação é muito importante em Copenhagen onde nós vivemos as pessoas usam a bicicleta para se locomoverem não porque é o veículo mais sexy mas porque te leva ao local onde você deseja ir mais rapidamente então para o alimento podemos fazer um paralelo que o alimento mais fácil deveria ser um alimento mais saudável para mim esse é o local onde devemos começar a reflexão muito bom como eu disse antes eu não sou especialista em alimento mas eu acho que não é suficiente oferecer a alternativa certa você também deve criar uma narrativa em volta disso porque de forma que a identidade do alimento e da área de forma que você possa também se ver como aquela pessoa que se alimenta de maneira saudável isso pode atuar no nível da comunidade então isso deve caminhar lado a lado com a mudança das ofertas de alimento que você serve muito obrigado muito bom queria dizer essa questão do acesso assim é a palavra chave todo esse comentário final acho que esse comentário final a partir dessa pergunta acho que deixa muito claro o fato da gente estar aqui inclusive falando línguas distintas e conversando sobre esses assuntos primordiais para o mundo inteiro podendo ampliar esse debate que é tão urgente o acesso ao alimento o acesso às possibilidades de alimento alimento cultural alimento gastronômico sem dúvida concordo que é a chave é por aí que a gente tem que começar dando acesso às possibilidades às pessoas tendo essa possibilidade de acesso a tudo isso maravilha eu acho que a gente vai começar a encaminhar para o encerramento pela nossa hora eu queria agradecer muitíssimo a presença queria ouvir de vocês algum comentário uma palavra final um recado para a gente não interromper mas dar a possibilidade de seguir esse diálogo para momentos futuros que eu acho que é tão relevante e está só no começo disso aqui e a Asperce quer começar falando alguma coisa tem alguma coisa para falar para a gente como sempre foi muito inspirador este diálogo entre esses contextos tão diferentes onde nós nos encontramos como você disse há tanto insight tanto aprendizado que pode ser levado em consideração não somente no nosso trabalho de curto prazo no UIA no projeto do Rio de 2021 porém também num futuro mais a longo prazo então eu espero que essa conversa possa continuar não somente no próximo ano mas também em direção a 2023 onde eu sei que o o Danish Art Council e o Danish Art Institute e o UIA em Copenhagen ele vai levar adiante esse diálogo que nós estamos estabelecendo aqui para que em 2023 nós possamos avançar nisso e nós vamos abraçar vocês de braços abertos e com comida muito boa quando vocês vierem para o congresso do UIA em 2023 em Copenhagen então continuando eu também gosto de agradecer ao Anders pelo convite para falar nós começamos já a nossa conversa há mais de um ano no UIA de 2000 sobre o UIA de 2020 e as atividades que nós faríamos nas comunidades locais nas escolas e foi realmente uma pena que nós não pudemos levar isso a cabo mas podemos pelo menos encontrar uma alternativa virtual que foi boa né então obrigada por trazer este conceito do estudo dos foodscapes as paisagens gastronômicas e coletando provas e dados dos ambientes para utilizar esses dados para informar as decisões de longo prazo também para intervenções tanto locais como em escala maior quando trabalhamos somente no nível das políticas públicas isso estressa um pouco então trazer nosso foco no local na comunidade e e e refletir como podemos convidar uma pessoa a mais para uma uma refeição saudável ou uma pessoa a mais para um ambiente saudável é um lugar muito bom para começarmos então quero agradecer oportunidade de compartilhar isso com você e eu espero que nós possamos levar a cabo um estudo da paisagem gastronômica no Rio de Janeiro obrigada então por isso muito obrigada Sofia e Guto foi um dia muito iluminado para mim e eu estou muito feliz de ver essa sinergia se abrir eu gostaria de dizer que eu estou muito entusiasmado com nossa plataforma online que é o Common Design Communities ou Comunidades e Bengos Comuns e nós estamos então construindo isso também com parceiros locais na página brasileira isso tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui sobre as nossas conversas sobre o alimento a cultura alimentar muitas das iniciativas que eu estou descobrindo junto com Guto quando estamos construindo essa plataforma muitas iniciativas comunitárias que são completamente incríveis que nós queremos apresentar para o mundo nessa plataforma da Comunidade de Bens Comuns e utilizar na construção das intervenções futuras das paisagens gastronômicas no Brasil na vida local também no Brasil então realmente espero que este evento online que nós foi o que conseguimos fazer tenha plantado as sementes e que vai ser muito bom ver os brotos que vão florescer não somente entre o Brasil e a Dinamarca e também o Congresso do Rio e o Congresso que será na Dinamarca em Copenhagen em 2023 mas que também essa semente floresce na China Rússia na Turquia nos países bálticos como uma semente de inspiração e eu acho que o processo a nossa frente traz muita esperança e que essa exposição Comunidades e Bens Comuns também pode fazer essas conexões no mundo inteiro e que daí em 2023 nós tenhamos mais coisas para apresentar então muito obrigada a todos pelo dia de hoje foi muito bom e eu espero vê-los amanhã no nosso segundo dia às nove da manhã no horário do Brasil e duas da tarde no horário europeu e dinamarquês então muito obrigada nos vemos amanhã no horário do Brasil A CIDADE NO BRASIL